O SBT Paraná teve acesso ao depoimento do técnico de enfermagem suspeito de cometer abusos sexuais contra pacientes em Curitiba. O namorado dele, que denunciou o caso, também foi ouvido. A Poliana Gomes traz os detalhes pra gente. Boa noite, Poli. Bem-vinda ao SBT Paraná. Olá, Parracho. Boa noite. A prisão aconteceu na terça-feira e logo a Polícia Civil começou a colher os depoimentos. As quatro vítimas já identificadas também devem depor, mas nessa primeira oitiva na delegacia foram ouvidos o técnico de enfermagem acusado dos abusos e também o namorado dele. Foi por meio desse namorado que a polícia tomou conhecimento sobre os estupros. E ele, em depoimento, deu mais detalhes sobre como descobriu os vídeos no celular do companheiro. Vamos acompanhar. Eu tenho algum problema de saúde, fazer um vídeo de tratamento. Um oficial de justiça que cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do investigado, também já depois, e falou sobre as medicações de efeito sedativo que foram encontradas na casa do técnico de enfermagem. Já o acusado, ao seu ouvido, repassou para a polícia mais informações sobre como teria conseguido esses remédios de uso restrito. Ele também afirmou ser portador de HIV. Vamos ver. Tinha muito vídeo no celular dele. Muito, 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 muito. Eu vi ele passando a mão no paciente. Eu vi... Paciente do sexo masculino? Masculino, todos. E quantos pacientes diferentes você viu? Dele tirando foto de paciente, eu vi uns quatro. Daí de vídeo, uns três, quatro. Todos que eu vi estavam desacordados, exceto um. Tem mais vídeo no celular dele, se não apagou, que era isso. Era um velho, assim, acabado, acabado. Teve mais algum que te chamou a atenção, que você viu? Um vídeo, eu fiquei na voz, não entrei, então eu voltei para casa. Porque eu queria saber o que era tudo isso. O que estava acontecendo. Eu queria pensar na minha vida, eu queria sair daquela situação. Eu liguei para os meus amigos e eu falei, eu até tirei todas as minhas coisas da casa. Wesley Ferreira, de 25 anos, era lotado em duas unidades de saúde. Além de estupro de vulnerável, ele também deve responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos medicinais. Parracho. Obrigado, Poli, pelas informações. A gente viu ali, primeiro, o depoimento do técnico de enfermagem e logo em seguida do namorado dele. Só para a gente deixar claro isso aí.